Vivo sonhando, sonhando mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando se gostas de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu a ser Falar do bem que se tem, mas você não vê, não vê Você não vindo, não vindo, a vida tem fim Gente que passa sorrindo, zombando de mim E eu em falar em estrelas, mar, amor, lua Pobre de mim, que só sei te amar Amém 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 Amém